Gratidão 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 Pela vida, pelo dom Pelas rimas, pelo sol Pela inspiração Sou grato pelo sol que brilha Pelas estrelas e a lua que nos ilumina Ao despertar pela manhã E saber que estou de pé Com saúde e com fé Respirando até quando Deus quiser Pela família Pelos meus irmãos Pelos amigos que tenham consideração Por tudo que passei no decorrer da vida As despedidas As feridas que não cicatriza Tempo ameniza A cada dia que passa me fortaleço mais ainda Muito obrigado meu Deus Hoje mesmo agradeci Por ter a mesa farta e ter o que vestir Por sempre proteger Esse simples mano aqui Por me da força e coragem Nas adversidades Por mais um dia me livrar das maldades Que roda a cidade Me trouxe salvo de volta pra casa Me guardou na saída Me guardou na entrada Me livrou da cilada Me aqueceu no frio da madrugada Por tudo que eu sou Por que me tornei Um bom pai Um bom filho Um homem de bem Só digo amém Rezei agradecendo ao pai Por ter dois braços e duas pernas Pra correr atrás De me tornar capaz De lutar pelos meus ideais Pelos meus ideais Valor Valor De mais valor Mostra e gratidão Siga em paz com o seu coração A vida é curta só pra quem não sabe viver E dê mais valor E dê mais valor Mostra e gratidão A vida é curta só pra quem não sabe viver E dê mais valor Mostra e mais gratidão A vida é tão curta pra viver na contramão Sem vacilação tenha determinação Siga seu caminho com a mão no coração Suas escolhas Quem faz é só você Mantenha a mente aberta A atitude proceder A vida é cheia de porquê A resposta é você Descubra, faça o certo Mas faça acontecer Pra você vencer Basta você crer O que ficou pra trás Não pode te prender Seja mais feliz Viva como um aprendiz Não é porque a idade chegou Pra quem você nunca quis Quando você errar Saiba consertar Se você deixar Vários vão te apontar Essa direção A Deus sempre te guia Viva em comunhão Em paz todos os dias Valor Dê mais valor Mostra e gratidão Siga em paz com o seu coração Coração, a vida é curta só pra quem não sabe viver. E valor, dê mais valor, mostre gratidão, siga em paz com o seu coração. Coração, a vida é curta só pra quem não sabe viver. É desse jeito, luta diária e meu mano MC Tio Fê, certo? Aham, gratidão pela vida, gratidão, paz. Gratidão, gratidão, gratidão.